Mais uma festa do povo direto dos estúdios da Record TV Goiás. O programa será ao vivo a partir de uma hora da tarde, hein? O público poderá acompanhar tudo de casa pela tela da Record TV. As grandes parcerias continuam nessa edição. Mesmo sem sair de casa, você poderá concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares. A um entoval dos sonhos, oferecido pelas lojas Bem Me Quer. E a um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Ah, o Grupo Tectron também é parceiraço do Balanço Geral nos Bairros Especial. Quer saber como concorrer? Então vamos lá. Basta se inscrever pelo site recordtvgoias.com.br barra cupom, preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento, hein? Não esquece de colocar todos os dados, tá? Nome completo, RG, CPF, telefone de contato e endereço. E tem mais. É preciso responder a pergunta. Qual é o programa da Record TV Goiás? Que sorteia superprêmios? É claro que é o balanço geral nos bairros. Não tem erro, né? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, hein? Fique atento. Ou até atingir a marca de 100 mil inscritos. Lembrando que serão aceitas até 5 inscrições por CPF. Então não perde tempo. Garanta já a sua inscrição. A festa vai ser muito animada, vai ter música boa. Vamos ouvir as duplas Esther e Helena. Ai, quer saber como eu tô, tô nem aí. Quer saber se eu quero te ver. Eu quero te ver sofrer. Ai, 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 ai. Quer saber onde eu tô, tô nem aí. E Alex e Leandro. Eu só bebo quando eu lembro de você. E todo dia eu lembro, todo dia eu lembro. Eu só choro pra tentar te esquecer. Então anota aí na agenda. Nova edição especial do Balanço Geral nos bairros. Nesse sábado, a partir de uma hora da tarde. Até lá. E todo dia eu lembro, todo dia eu lembro, eu só choro pra tentar te esquecer.